Santificados pelo sofrimento, sentimos em nossa carne, que a conquista da santidade é algo que supera as nossas forças humanas, por isso os santos parecem aos nossos olhos como sobre-humanos. Na verdade, foi com o auxílio da graça de Deus que chegaram ao estado da bem-aventurança. O que é impossível à natureza, é possível à graça de Deus, disse Santo Agostinho. Ele ensina que a graça não anula e nem dispensa a natureza, a enriquece. Como Deus nos vocacionou para sermos santos, Ele dirige a nossa vida e os nossos passos sempre nessa direção. Na medida que a nossa liberdade o consente, Ele dirige os nossos passos para esse fim. É por isso que nos acontecimentos de nossa vida muitas vezes não entendemos o que nos sucede. Na verdade é a mão de Deus a nos conduzir. O médico não prescreve o medicamento que agrada o paciente, mas aquele que o cura. Assim também, como o médico das almas, Deus nos apresenta muitas vezes remédios amargos, mas é para a nossa santificação. Assim, as provações e as tentações que Deus permite que nos atinjam são para o nosso bem espiritual. A Bíblia nos dá essa certeza. Aqueles que querem ser seus discípulos o Senhor exige, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Lucas 9,23 Após a disposição interior de renunciar a si mesmo, é preciso a mesma disposição para tomar a cruz cada dia. Foi com a cruz que o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo, e é também com a cruz que Ele tira o pecado enraizado em cada um de nós. Sabemos que o sofrimento não é obra de Deus, é a consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. Para dar um sentido ao sofrimento, Jesus o transformou em matéria-prima da nossa salvação. Quem quer chegar à santidade não deve ter medo da cruz e deve tomá-la resolutamente, a cada dia, como disse Jesus, porque é ela que nos santificará. Para entender essa pedagogia divina vamos examinar o que nos ensina a carta aos hebreus, no capítulo 12, sobre as provações. Começa dizendo que assim como fizeram os santos, devemos nos desvencilhar das cadeias do pecado, versículo 1, enfrentando o combate que nos é proposto como Jesus, que suportou a cruz, versículo 2, sem se deixar abater pelo desânimo, versículo 3. Em seguida mostra-nos que tudo é válido na luta contra o pecado. Ainda não tem desresistido até ao sangue, na luta contra o pecado, versículo 4. Nesta luta vale a pena derramar até o próprio sangue, a própria vida. Em seguida a carta recorda a citação dos provérbios que diz, Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não o desanimes, quando repreendido por ele, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo aquele que reconhece por seu filho. Provérbios 3,11 Assim como nós pais terrenos, corrigimos os nossos filhos, porque os amamos. Deus também o faz conosco. Quantas vezes eu precisei segurar no colo os meus filhos, quando ainda pequenos, para que o farmacêutico os aplicasse uma injeção. Só o amor por eles me obrigaria a tal ato, mesmo com o seu choro nos meus ouvidos. Assim também Deus faz conosco, por amor, permite que as provações arranquem as ervas daninhas do jardim precioso de nossa alma. A palavra de Deus diz, não desprezes a correção do Senhor, versículo 5, portanto devemos acolhê-la, amá-la, mesmo que nos incomode. E ela continua, está sendo provados para a vossa correção, é Deus que vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Versículo 7 Somos filhos legítimos de Deus, e não bastardos, por isso ele nos corrige, versículo 8. E a palavra de Deus nos diz que ele nos corrige para nos comunicar a sua santidade, versículo 10. Aí está a razão pela qual Jesus nos manda abraçar a cruz de cada dia. É pelas pequenas e numerosas cruzinhas de cada dia que o artista divino vai moldando a nossa alma, a sua própria imagem. A nós cabe ter paciência e aceitar cada sofrimento, cada revés, cada humilhação, cada doença, enfim, cada golpe do artista, com resignação e ação de graças. A nossa natureza sempre se revolta, se impacienta e se agita desesperada, e com isso, só faz aumentar ainda mais o sofrimento e agrava a situação. O segredo para se sofrer com paciência é não olhar nem para o passado e nem para o futuro, mas viver, na fé, o presente. Um dos grandes conselhos que Jesus nos deixou no Sermão da Montanha foi este, Não vos preocupeis pois com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu mal. Mateus 6,34 Deus sempre nos dará a graça necessária para carregar, com determinação, a cruz de cada dia que nos santifica. Cada um de nós tem a sua própria cruz, única e exclusiva, pois para cada tipo de doença há um remédio próprio. A nossa cruz de cada dia é formada de tudo o que fazemos e sofremos, o trabalho diário, as preocupações, a falta de dinheiro, a doença, o acidente, a contrariedade, as calúnias, os mal-entendidos, enfim, tudo, o que nos desagrada. Tudo isto se torna sagrado quando abraçado na fé e colocado no cálice do sangue do Senhor celebrado a cada dia no altar. Certa vez, andando no cemitério, por entre as sepulturas, em dado momento deparei-me com essa frase em uma delas, A melhor oração é o sofrimento. É verdade, pensei, mas desde que seja abraçado na fé e na paciência, e oferecido ao Pai junto com o sangue de Jesus, a cruz se torna mais suave quando é aceita por amor a Deus. Jesus mesmo ensinou a confidente do seu coração, soror benigna consolata, como se deve sofrer, quando sofres, quer interna quer externamente, não percas o merecimento da dor. Sofre unicamente por mim. Sofrer tudo por amor a Jesus, eis o segredo de sofrer bem. Santo Agostinho tem uma frase que nos ensina bem tudo isso, quando se ama não se sofre, e se sofre, ama-se o sofrimento. Quanto mais calados sofrermos, sem ficarmos buscando consolo, das pessoas que nos cercam, choramingando as nossas dores, tanto mais cresceremos na santidade, e tanto mais teremos méritos diante de Deus. A maior vitória sobre o sofrimento, qualquer que ele seja, será sempre o nosso silêncio e aceitação. Muitas vezes nos impomos uma série de mortificações, mas os santos ensinam que as melhores cruzes são aquelas que Deus permite que cheguem a nós. São Francisco de Sales dizia que, as cruzes que encontramos pelas ruas são excelentes, e que mais o são ainda e tanto mais quanto mais importunas as que se nos deparam em casa. Valem mais as cruzes do que as disciplinas e os jejuns. De que adianta a penitência que voluntariamente nos impomos, se não aceitamos aquelas que diariamente Deus nos impõe, na medida exata da nossa correção? De nada valeria o sacrifício de um enfermo que quisesse tomar muitos remédios amargos que não fosse aquele receitado pelo médico. De forma alguma devemos desprezar as mortificações que nos impomos, contudo, mais importante do que elas são as que a Divina Providência nos manda. São Paulo dizia aos romanos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8,28 Deus sabe aproveitar todos os acontecimentos da nossa vida para o nosso bem. Aceitar isso é ter fé, é saber abandonar-se nas mãos divinas, como o enfermo se entrega nas mãos do médico em que confia. Tudo o que podemos passar nesta vida é pouco em vista da grande obra de santificação que Deus quer fazer em nós. Não podemos perder de vista o objetivo de Deus Pai que nos predestinou para sermos conforme à imagem de seu Filho. Romanos 8,29 São Paulo tinha isto tão certo que disse aos romanos. Romanos 8,18 É grande demais a obra que Deus está fazendo em nós. Santo Agostinho nos ensina que Deus não permitiria o mal se não soubesse tirar dele um bem maior. E que muitas vezes Deus permite que o mal nos atinja para evitar o mal maior. As provações nos fortalecem para o combate espiritual, por isso, os apóstolos sempre estimularam os fiéis a enfrentá-las com coragem. São Pedro diz, caríssimos, não vos perturbeis no fogo da provação, como se vos acontecesse alguma coisa extraordinária. Pelo contrário, alegrai-vos em ser participantes dos sofrimentos de Cristo. 1 Pedro 4,12 E ele ensina que a provação nos levará à perfeição, o Deus de toda graça, que vos chamou em Cristo à sua eterna glória, depois que tiver despadecido um pouco, vos aperfeiçoará, vos tornará inabaláveis, vos fortificará. 1 Pedro 5,10 É importante notar que o apóstolo ensina-nos que a provação nos aperfeiçoará e nos tornará inabaláveis. É importante não se deixar perturbar no fogo da provação. Não se exasperar, não perder a paz e a calma, pois é exatamente isto que o tentador deseja. Uma alma agitada fica a seu bel prazer, não consegue rezar, fica irritada, mal-humorada, triste, indelicada com os outros, etc. O antídoto contra tudo isso é a humilde aceitação da vontade de Deus no exato momento em que algo desagradável nos ocorre, dando, de imediato, glória a Deus. Como São Paulo ensina, em todas as circunstâncias dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, 1 Tessalonicenses 5,16. É preciso fazer esse grande e difícil exercício de dar glória a Deus na adversidade. Nesses momentos gosto de ficar glorificando a Deus, rezando muitas vezes o glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, até que minha alma se acalme e se abandone aos cuidados de Deus. Essa atitude muito agrada a Deus, pois é a expressão da fé pura de quem se abandona aos seus cuidados. É como a fé de Maria e de Abraão que esperaram contra toda a esperança, Hebreus 11,17 a 19, e assim, agradaram a Deus sobremaneira. Jó agradou muito a Deus porque no meio de todas as provações, tendo perdido todos os seus bens e todos os seus filhos, ainda assim soube dizer com fé, No saí do ventre da minha mãe, no voltarei, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1,21 Afirmam os santos que vale mais um bendito seja a Deus. Pronunciado com o coração, no meio do fogo da provação, do que mil atos de ação de graças quando tudo vai bem. O pecado original corrompeu tão intensamente o estado de santidade e de justiça original, em que Deus nos criou que, só mesmo com as provações Ele retira as ervas daninhas que se entranharam no jardim da nossa alma, que é propriedade de Deus. O jardineiro divino da nossa alma sabe os métodos que deve empregar para limpar cada alma. Santa Teresa diz que sentiu Jesus dizer-lhe, fica sabendo que as pessoas mais queridas de meu pai são as que são mais afligidas com os maiores sofrimentos, e por isso afirmava que não trocaria os seus sofrimentos por todos os tesouros do mundo. Tinha a certeza de que Deus a santificava pelas provações. A santa chega a dizer que quando alguém faz algum bem a Deus, o Senhor lhe paga com alguma cruz. Para nós essas palavras parecem até um absurdo, mas não para os santos, que conheceram todo o poder salvífico e santificador do sofrimento. São Paulo ensina que, as nossas tribulações de momentos são leves e nos preparam um peso de glória eterna. 2 Coríntios 4,17 Quando São Francisco de Assis passava um dia sem nada sofrer por Deus, temia que Deus tivesse se esquecido dele. São João Crisóstomo, doutor da igreja, diz que é melhor sofrer do que fazer milagres, já que aquele que fez milagres se torna devedor de Deus, mas no sofrimento Deus se torna devedor do homem. Só aceitaremos e amaremos o sofrimento quando entendermos, como santos, que por meio dele, Deus destrói em nós as más inclinações interiores e exteriores, que impedem a nossa santificação. As ofensas, as injúrias, os desprezos, os cinismos irritantes, as doenças, as dores, as lágrimas, as tentações, a humilhação do pecado próprio, etc. Nos são necessários pois dão-nos a oportunidade de lutarmos contra as nossas misérias. Isto não quer dizer que Deus seja o autor do mal, ou que ele se alegre com o nosso sofrimento, não. O que Deus faz, de maneira até amável, é transformar o sofrimento, que é o salário do próprio pecado do homem, em matéria-prima de sua própria salvação, dando assim, um sentido à dor. A partir daí, sob a luz da fé, podemos sofrer com esperança. É o enorme abismo que nos separa dos ateus, para quem a dor e a morte, continuam a ser o mais terrível dos absurdos da vida humana. A paciência na dor é a grande arma do santo. São Tiago afirma que a paciência produz uma obra perfeita. Veja o que ele diz. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o ser disso submetidos a múltiplas provações, pois sabeis que a vossa fé, bem provada, leva à perseverança. Mas é preciso que a perseverança produza uma obra perfeita, a fim de ser desperfeitos e íntegros sem nenhuma deficiência. A Tiago 1,2 a 4. A provação produz a perseverança, e por ela, passo a passo, chegaremos à perfeição, é o que nos ensina com essas palavras São Tiago. O capítulo 2 do livro do Eclesiástico é o hino da paciência. Deveríamos decorar suas palavras. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, prepara a tua alma para a provação, humilha teu coração, espera com paciência. Não te perturbes no tempo da infelicidade, sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus. Espera com paciência Eclesiástico 2,1 a 3. Aceita tudo o que te acontecer, na dor, permanece firme, na humilhação, tem paciência. Pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus, pelo cadinho da humilhação, 4 a 6. Essas palavras precisam ser muito bem assimiladas, amadas e vividas. É a paciência que nos levará ao céu. São Gregório Magno afirma que todos os santos foram mártires ou pela espada ou pela paciência. São Paulo gloriava-se nas provações, nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Romanos 5,3 a 5. Sofrer com paciência é sabedoria, pois assim se vive com paz. Quem sofre sem paciência e sem fé, revolta-se, desespera-se, e sofre em dobro, além de fazer os outros sofrerem também. Santo Afonso diz que neste vale de lágrimas não pode ter a paz interior senão quem recebe e abraça com amor os sofrimentos, tendo em vista agradar a Deus. Segundo ele essa é a condição a que estamos reduzidos em consequência da corrupção do pecado. É preciso aqui, ressaltar ainda uma vez mais, que as mortificações que aparecem contra a nossa vontade são as mais agradáveis a Deus, quando as abraçamos com fé e paciência. Diz o livro dos provérbios que, mais vale o homem paciente do que corajoso. Provérbios 16,32 Quando eu tinha 22 anos de idade, recém formado na faculdade, fui aprovado em concurso para professor de uma faculdade federal de engenharia. Casei-me no mesmo ano e nosso primeiro filho nasceu no ano seguinte. Sentia-me como um rei. Tudo estava perfeito na minha vida. De repente, em poucos dias comecei a sentir a minha vista enfraquecer. Fui ao médico e ele constatou uma doença incurável, seratrocone, deformação da córnea. Eu teria que usar lentes de contato, de vidro, para sempre, até quem sabe, me submeter um dia a transplante das córneas. Tudo aquilo, tão rápido, despencou sobre a minha cabeça como uma tempestade, e eu fiquei perguntando a Deus o que tudo aquilo significava. Isto já faz 24 anos. Lembro-me que naqueles dias, perguntei ao padre Jonas Zabib, que era o nosso diretor espiritual, sobre aquilo que eu sofria. Ele me disse, eu não sei o que Deus quer com isso, mas certamente ele tem um plano atrás desses acontecimentos. Hoje, 24 anos depois, posso avaliar o quanto esta enfermidade ajudou-me a crescer espiritualmente. Talvez eu não estivesse hoje escrevendo essas páginas sobre o valor do sofrimento. Se tudo isso não tivesse ocorrido, aprendi a ser mais paciente comigo, com a doença, com os outros. Tive que fazer três transplantes das córneas, e atrás de tudo isto sempre vi a vontade de Deus na minha vida. O homem de fé é aquele que está pronto a dizer sempre, em qualquer circunstância da vida, bendito seja Deus. Professor Felipe Aquino retirado do site, http2.com.br Santificados pelo sofrimento